Olá, meu nome é Keila e eu vou falar um pouquinho para vocês do efeito da diabetes mellitus tipo 2 em parâmetros bioenergéticos e cognitivos em como número 657 Black 6. Falando um pouquinho da introdução, atualmente a sociedade tem consumido cada vez mais alimentos do tipo fast food, que são alimentos que têm alto teor de gorduras e açúcares e baixo teor de micronutrientes. E essa dieta desbalanceada, que pode inclusive levar à obesidade, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e o sedentarismo são todos fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, ou DM2, que é uma doença caracterizada por hiperglicemia, resistência à insulina e insulção das células beta-pancreáticas. Essa resistência à insulina leva a uma dificuldade das células de captarem glicose, e essa dificuldade de captar glicose no cérebro leva a disfunções no metabolismo energético desse órgão, o que compromete a plasticidade sináptica, a memória e o aprendizado. Então você tem um menor desempenho cognitivo. Diversos trabalhos já demonstraram como uma dieta desbalanceada e a diabetes podem levar a um menor desempenho cognitivo. O objetivo do nosso trabalho é avaliar os efeitos que a DM2 pode ter no sistema nervoso central, principalmente em parâmetros cognitivos. Materiais e métodos. Nós utilizamos Camudongo C57 Black 6, machos desmamados, com 21 dias de vida, separados em dois grupos, sendo que um grupo recebeu a dieta Hi-Fat e duas doses de injeção de estreptozotocina, uma droga que destrói as células beta-pancreáticas, e um grupo controle que recebeu duas doses de veículo, para eles terem o mesmo estresse do grupo Hi-Fat de receber uma injeção. Nós realizamos análises comportamentais, test de tolenose à glicose, respirometria de alta resolução e coleta de sangue para análise do perfil lipídico. Agora eu vou apresentar os resultados. O nosso primeiro resultado é sobre a caracterização do modelo de DM2 nos Camudongos. Nós observamos que eles expressaram características presentes em um quadro de DM2, porém eles não apresentaram obesidade. Então não houve alterações em relação ao grupo controle e ao grupo DM2, de peso ou ganho de peso, e nem no perfil lipídico. Ou seja, não houve alterações do colesterol total e nem os triglicerídeos totais, como vocês podem ver ali nos gráficos C e D. Sobre o perfil glicêmico, nós observamos que o grupo DM2 apresentou um atraso na depuração de glicose como maior área sobre a curva, o que é mostrado no gráfico F, e também apresentou um maior índice de glicose no sangue em jejum, que são características de um quadro de DM2. Ou seja, eles ficaram diabéticos, porém sem apresentar obesidade. O segundo resultado que nós obtivemos foi referente aos testes comportamentais. Nós realizamos três testes, o teste do campo aberto, o teste de reconhecimento do objeto e o teste de realocação do objeto. No teste do campo aberto, utilizado para habituar os animais na arena, que vai ser utilizado nos demais testes, nós observamos que o grupo DM2 e o grupo controle não obtiveram diferença na distância total percorrida dentro da arena, nem no tempo que eles passaram na zona interna e na zona externa. Ou seja, nenhuma das duas dietas ou tratamentos interferiu na locomoção dos animais. O segundo teste que nós realizamos foi o teste de reconhecimento do objeto, para analisar a memória dependente do hipocampo. Nesse teste, nós apresentamos dois objetos aos animais, que seriam no teste 1, e esses objetos são iguais. No teste 2, após um certo intervalo de tempo, que pode ser alterado a depender do protocolo, nós apresentamos o objeto anterior e um objeto diferente. Na primeira parte do teste, nós utilizamos mora e meia de intervalo, para analisar a memória de curta duração. Nós observamos que os animais controle conseguiram inferir os dois objetos, então eles exploraram mais o objeto novo, que está representado no gráfico D, enquanto os animais DM2 não conseguiram diferenciar os dois objetos. Então eles têm a memória de curta duração prejudicada. Com 24 horas de intervalo entre os testes, para analisar a memória de longa duração, nós observamos que, de novo, o grupo controle foi capaz de diferenciar os dois objetos, porém, o grupo DM2 foi capaz de diferenciar também, mas em uma taxa muito menor do que o grupo controle. Isso é corroborado pelo teste de realocação do objeto, que consiste em apresentar dois objetos iguais, e, posteriormente, mover um desses objetos de lugar, que nós observamos que os animais DM2 não conseguiram perceber que um dos objetos estava realocado. Eles exploraram os dois objetos, tanto na mesma posição quanto em realocado, de forma igualitária. No nosso terceiro resultado, referente a respirometria de alta resolução mitocondrial no hipocampo, nós observamos que, com substratos relacionados ao complexo mitocondrial 1, há uma menor produção de ATP e uma menor capacidade respiratória de reserva no grupo DM2, enquanto que, com substratos relacionados ao complexo 2, há uma menor produção de ATP e a capacidade respiratória de reserva foi inalterada. Também observamos que, com ambos os substratos, o grupo DM2 teve uma menor respiração mitocondrial nos estados fosforilado e desacoplado. Esses resultados demonstram que a DM2 é capaz de causar dano mitocondrial nas enzimas relacionadas à cadeia transportadora de elétrons. Discussão em conclusão. Trabalhos anteriores já demonstraram que a DM2 em uma dieta high-fetched podem causar dano mitocondrial. Esse dano mitocondrial leva a sua organela a produzir uma maior quantidade de espécie ativa de oxigênio, que levam a dano celular à inflamação. A inflamação pode danificar a barreira hematoencefárica, o que permite que moléculas periféricas entrem no sistema nervoso central, exacerbando ainda mais a inflamação e causando dano celular. No hipocampo, o dano celular causa perda neuronal e, consequentemente, distúrbios cognitivos e de memória. Neste trabalho, nós demonstramos que a DM2 induz distúrbios cognitivos mesmo em uma idade jovem, e com perspectivas futuras, é necessário compreender melhor a DM2 e os distúrbios cognitivos que ela pode causar. Muito obrigada pela atenção.